Olá, bem-vindo à série Pergunte ao Rabino. Hoje nós temos uma pergunta aqui, aonde fica o Monte Sinai? Gente, se você viajar hoje para o Egito e pegar um bom guia turístico, ele vai te levar assim ao Monte Sinai, mas pode ter certeza, aquele Monte Sinai que ele vai te levar, 95%, 99%, não é o Monte Sinai verdadeiro. Existem várias teorias qual monte seria o Monte Sinai, porém nenhuma delas chega perto de alguma conclusão, de algum ponto de verdade, gente. Realmente, nós hoje não sabemos qual monte é o Monte Sinai. Isso realmente, gente, é uma questão porque hoje a maioria dos lugares bíblicos, nós sabemos reconhecer aonde eles estão. O mais famoso Templo de Jerusalém, você sabe exatamente onde ele está. Ok, você vai me falar, mas sobrou alguma coisa lá. Sobrou o Muro das Lamentações para identificar. Tudo bem, mas temos várias montanhas que apareceram no Taná e nós sabemos identificar quais são, não é mesmo? Você tem, por exemplo, o Monte Tavor. O Monte Tavor foi aquele monte onde teve a guerra da profetisa Débora, o Cisrá, e nós sabemos, não sabemos, ele fica hoje no norte de Israel. Temos o Monte Eival e o Monte Grisim. Você deve estar se lembrado quais são. São aqueles que quando Josué atravessou o Jordão, junto com o povo de Israel, eles colocaram seis tribos no Monte Eival, seis tribos no Monte de Grisim. Os levitas, os coranimos, os sacerdotes e a arca ficaram no meio. Eles abençoaram olhando para o monte e amaldiçoaram olhando para o outro monte. Nós sabemos onde eles estão. Eles estão hoje na cidade de Nablus. E assim por diante, nós conhecemos vários, vários lugares históricos, bíblicos, menos importantes até que o Monte Sinai. Sabemos onde eles estão. Então, por que não sabemos aonde o Monte Sinai está? Então, gente, para responder essa pergunta, eu vou ler um trecho aqui do Tanar. Porque o único lugar do Tanar onde, depois da entrega do Monte Sinai, está mencionado esse Monte Sinai, é no livro de Reis 1, referente ao profeta Elias. Eu gostaria de ler para vocês. Então, olha só. Livro de Reis 1, capítulo 19. Ele se levantou e comeu e bebeu. E com a força daquela refeição, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte de Deus em Horev. Então, temos um único trecho no Tanar, onde, depois do evento da entrega da Torá no Monte Sinai, novamente, o Monte Sinai é relatado. Eu gostaria de ler para vocês. Fala sobre o profeta Elias. Eu vou dar uma breve introdução. Ele tinha desafiado 250 profetas do Baal, de uma idolatria. Isso foi no Monte Carmel. Aliás, é mais um monte que nós conhecemos a localização dele hoje em dia. Ele fica em Reifá, em frente ao mar, no norte de Israel também, mais para o norte. E lá, depois que ele desafiou esses 250 profetas do Baal, ele venceu. Porque Deus somente consumiu o sacrifício de Elias e não dos outros 250. Ele matou os 250 profetas. Profetas não verdadeiros, né? E depois, Jezebel, ela ficou revoltada. Ela é esposa do rei e ela quis matar o Elial e jurou que amanhã você vai estar com esses profetas. Elial, Elias, fugiu. Ele comeu, apareceu uma comida, ele comeu. Ele pediu para Deus, me leva, eu quero morrer. Deus acordou. Ele teve, veio um anjo e falou, come essa comida. Ele comeu. E com a força daquela comida, ele andou 40 dias até que chegou no Monte Sinai. Vamos ler aqui dentro. E ele se levantou e comeu e bebeu, Elias. E com a força daquela refeição que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte de Deus em Horev. Esse Monte de Deus em Horev é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a Torá. É interessante porque Moisés, nesse monte, ele ficou também 40 dias e 40 noites sem comer. E o Elias, ele comeu, andou 40 dias e 40 noites sem comer, com a força daquela refeição e chegou nesse monte também. Bem, existem muitas semelhanças entre Elias e Moisés, mas não é o caso de hoje. Mas olha o que aconteceu quando ele chegou no Monte de Horev, Monte Sinai. Lá ele entrou numa caverna e passou a noite. Então, a palavra de Deus veio a ele. Por que você está aqui, Elias? O que você veio fazer aqui? O que você veio aqui no Monte Sinai? E Elias respondeu, eu, na verdade, sou muito zeloso. Eu zei por você, por Deus. O povo de Israel largou o Senhor, largou os altares. Foram fazer idolatrias. E eu, matei os profetas. E agora estão querendo tirar a minha vida. O que Deus falou para ele? Saia, saia daqui, da caverna, e fique na montanha diante de Deus. E eis que Deus passou e houve um grande e forte vento. Esse vento dividindo montanhas e despedaçando rochas pelo poder de Deus. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento, o terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo. Mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, um suave murmúrio. Quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com um manto. Saiu e parou na entrada da caverna. Então uma voz de Deus disse a ele, Por que você está aqui, Elias? Presta atenção. É a segunda vez que Deus perguntou para ele, O que você está fazendo aqui no Monte Sinai, Elias? O que você veio fazer aqui? Ele outra vez respondeu, Eu sou movido pelo zelo do Eterno. Os israelitas largaram sua aliança. E eu, etc. Agora querem tirar a minha vida? Deus respondeu para ele, Volte pelo caminho por onde você veio. E deu algumas instruções para ele. Mas interessante aqui, gente. Por que Deus falou duas vezes para ele, O que você está fazendo aqui? O que Deus quis dizer ao profeta Elias? Deus falou, Olha, eu estive aqui sim. Minha presença, Minha presença, Minha xerriná, Pairou sobre esse monte na entrega da Torá. Mas depois que eu entreguei a Torá, O que está escrito lá? O Bimxor Ha'ovel, Eme Alubar. Depois que eles escutaram a voz do Yovel, Do chifre de carneiro, A voz do Shofá, Eles podem subir na montanha. Porque minha presença divina não estará mais aqui. Eu parei sim, No momento da entrega da Torá. Mas depois, Minha presença divina, Não paira mais sobre esse monte. E por que, Que no templo de Jerusalém? Mesmo depois de destruído, Está escrito que a presença divina, Continua naquele local. Nós vamos até hoje rezar no Muro das Lamentações. Por que a presença continua ali? E no Monte Sinai não? Então é explicado da seguinte maneira. O Muro das Lamentações, O povo judeu construiu com sua força própria. Foi um trabalho que veio aqui de baixo. Nesse trabalho do povo judeu, Deus continua. No primeiro, No Monte Sinai, Deus veio por sua iniciativa própria. Então como foi por sua iniciativa, E não do povo israelita, Na hora que ele decidiu ir embora, Ele foi embora. E é por isso, Que hoje nós não temos referências do Monte Sinai. Porque hoje ele não é um monte sagrado. Hoje ele é um monte, Como qualquer um. Porque hoje, O Monte Sinai, E o pão de açúcar no Rio de Janeiro, O Morro da Urca, É a mesma coisa, É a mesma santidade, gente. Tem um dito no Talmud que diz o seguinte, Não é o local que traz honra à pessoa, Mas a pessoa que traz honra ao local. Porque o Monte Sinai, Ele era um simples monte. E quando Deus estava ali, Aquilo se tornou uma coisa sagrada. Mas quando Deus saiu, Aquilo se tornou um simples monte, Novamente. Então não é o local que dá honra à pessoa, Mas é a pessoa que dá honra ao local. Mas o Reb, Ele falou por um pronunciamento muito interessante, Em 5.749, Ele disse o seguinte, Que tem uma profecia, Que futuramente, Todas as sinagogas, Elas irão para Jerusalém, Elas ficarão grudadas com o futuro templo. E se isso é verdade às sinagogas, Com certeza também, Isso será verdade ao Monte Sinai, Que foi aquele monte que deu origem, Na verdade, A todas as sinagogas futuras, Que vieram depois dele. Que o Monte Sinai futuramente, Ele será realocado, De alguma forma também, Para Jerusalém. Se vocês estão gostando do canal, Gente, Compartilhe aqui, E divulgue para os seus conhecidos e amigos, Dá um like aqui, E vamos ajudar a divulgar isso para o Brasil inteiro, Tá bom? Um abraço para todos vocês, E Riyamela Hamashir.